Bom dia pessoal, meu nome é Eduardo Souza, sou Sistema Engenheiro da Progress para a América Latina e Caribe e o objetivo hoje aqui é falar com vocês a respeito do OpenEdge 11.6 e o que essa versão está trazendo de novidade. É só setar algumas características aqui, eu vou estar desligando, vou estar colocando os microfones de vocês em mute. Caso vocês tenham dúvidas durante a apresentação, eu peço que vocês enviem esses e-mails para a Juliana que ela vai estar recebendo esses e-mails encaminhando para mim e a gente vai estar respondendo para vocês aí na medida do possível com o maior prazer. Bom, essa é a nossa agenda para hoje. O primeiro ponto aqui é o OpenEdge Challenge, o que a gente chama de desafio para quem é da base OpenEdge. Porque uma visão de mercado rápida para que vocês entendam o que está acontecendo, o que leva a progresso, direcionar essas mudanças em cima das versões dos nossos produtos. Um pouquinho a respeito da oportunidade de mercado que traz o OpenEdge, que essas evoluções trazem. Vamos falar um pouquinho também de mobilidade, o que esses avanços trazem com relação à mobilidade. E o que significa essas mudanças para nossos clientes e parceiros. Bom, o que a gente chama de desafio de OpenEdge, primeiro ponto aqui, é a questão do status quo. Por que a gente tem uma tecnologia tão instável que acaba gerando um excesso de confiança nos nossos clientes e o pessoal acaba não migrando? Então, um dos primeiros pontos, quando a gente fez uma pesquisa ao longo dos últimos anos, com nossos clientes perguntando, por que vocês não migram? E a primeira questão que eles respondem, responderam, foi porque não quebra. Já que não quebra, por que eu vou migrar? Por que eu vou me incomodar em ficar alterando a minha versão? O segundo ponto, que eles costumam falar, que é muito caro migrar e tal, de repente eu não tenho essa verba, não tenho esse budget para poder fazer essa migração agora. Só que o que acaba trazendo um problema, o que traz o preço ou leva o custo do negócio, é ficar muito tempo, muitas versões sem migrar. Então, o que é muito simples, às vezes, fazer uma migração de uma versão para outra, se eu chegar e esperar para migrar da 9 para 11, por exemplo, vai custar muito mais caro do que eu migrar da 11.0, da 11.5, da 11.6. Então, esse é um exemplo aí que desmistifica um pouco essa questão do custo. Outro ponto também que o pessoal costuma responder é a questão da falta de habilidade, de conhecimento. E a Progress Prover, um white paper para cada versão que a gente lança, tem um roadmap, tem um white paper que explica basicamente como é que é feita essas migrações. Essas migrações, geralmente, quando são feitas aí, você não tem um espaçamento muito longo entre elas, são relativamente simples e o impacto é muito baixo. Então, esse skill a gente suporta dessa forma, através desse material que a gente libera junto com as versões e a orientação que a gente tem através do suporte. E por que isso é importante? Por que é relevante a gente estar falando da questão de novas features, enfim, de características novas do produto? Porque a gente fez uma pesquisa junto ao Gartner e dentro das cinco maiores prioridades que as empresas têm para 2016, se a gente somar, por exemplo, a modernização de aplicações e a capacidade de estender as características atuais das soluções, essas combinadas somam 87%. Então, as empresas estão muito preocupadas em poder dar uma experiência melhor de usuário para os clientes finais, estão muito preocupadas em conseguir atingir o público através dessa transformação digital que a gente está sofrendo hoje. E se a gente não conseguir fazer isso de uma forma muito rápida, a gente vai estar perdendo muito mercado. Os clientes vão perder, vocês vão estar perdendo um mercado enorme e potencial que está ansioso por novas mudanças. E vocês devem estar se perguntando, mas por que você está falando disso? Está falando de mercado, de modernização? Porque normalmente a gente tem a tendência, quando fala de tecnologia ou de liberação de um novo release, é de falar o que tem de novo nesse release e tal. A gente está querendo mudar um pouco isso, a gente está querendo apresentar o que tem de novo, mas do ponto de vista de negócio. Como que essas estratégias e essas características impactam os negócios de vocês, impactam essas estratégias dessa transformação digital? Então, por exemplo, as empresas hoje estão focadas muito em direcionar as estratégias de negócio baseadas em soluções de BI, por exemplo. Então, como é que essas... Por que a Progress está lançando essas características, enfim, desse release? E o que essas características desse release tem a ver com essa estratégia digital, por exemplo, de BI, com estratégias colaborativas? Ou também com inovações, por exemplo, como o cloud, como a comunidade, com velocidade de processamento, com a experiência do usuário também, com conectividade com redes sociais, ou com engajamento dos usuários? Como é que a gente está preocupado com isso? Então, o que a gente quer basicamente é falar das novidades, do que esse release está trazendo, mas não que isso seja feito simplesmente como um anúncio de novas features, mas como uma preocupação que a gente tem em estar tocando cada uma dessas estratégias, cada um desses pontos que a gente acredita que é muito importante para a empresa. Então, se a gente for falar dos pilares aqui da base da transformação digital, a gente fala basicamente de três coisas. A capacidade de prover soluções que a gente consiga cobrir todo o ciclo de desenvolvimento de uma aplicação móvel, que hoje é o ponto principal de transformação. Todo mundo tem celular, todo mundo acorda com o celular, dorme com o celular grudado, faz compra por celular, faz pesquisa. Se tornou indispensável. Então, todas as empresas hoje querem, de alguma forma, estar em contato com o seu cliente através desse tipo de aplicativos. Então, a base para isso, a Progress cobre através do completo desenvolvimento desse fluxo de aplicações móveis. O segundo ponto importante também são as soluções que permitem que as empresas tenham alta produtividade no desenvolvimento. Então, a Progress, desde o início, quando lançou a linguagem 4G, quando veio com essa proposta, sempre foi a produtividade no desenvolvimento e continua sendo. Então, por isso, a gente foca também na questão da alta produtividade das aplicações stand-alone, mas também das aplicações móveis. Então, essa é uma preocupação muito forte da Progress também. Outra questão importante também é a experiência que o cliente espera, uma experiência digital superior. Interfaces bonitas que ele consiga, que trazem um apelo positivo, que fazem com que ele tenha vontade de navegar no site de vocês, que ele perceba a usabilidade dos componentes da tela que ele está utilizando, enfim. E esses três pilares básicos têm um suporte. A Progress, o que significa para a Progress? Como a Progress suporta isso em termos de tecnologia? Então, por exemplo, a Progress tem soluções que vão permitir, por exemplo, a gente tratar a questão de regras de negócios sofisticadas para que você possa isolar as regras de negócio e separar isso do seu código hoje, para que você não tenha isso preso, para que você tenha flexibilidade. A gente tem soluções de BI também. A Progress hoje tem soluções que permitem você trabalhar com a parte de analytics, com a parte de geração de reporting, com a parte de teste. Conectividade, né? Conectividade de dados. A Progress é líder mundial em conectividade de dados. Nós temos 65% de market share do mercado, de conectividade. Basicamente, nós produzimos quase todos os drivers que existem no mercado hoje, dos grandes vendas, são produzidos pela Progress. A gestão do ciclo de vida e desenvolvimento de uma solução. Então, para quem não sabe ainda, isso é uma coisa que a Progress hoje também tem dentro do seu conjunto de soluções. Então, são muitas coisas novas. A gente quer mostrar para vocês hoje que a Progress é uma empresa que se preocupa com cada um desses aspectos que a gente está falando. Não simplesmente de trazer uma nova feature, de falar só de banco de dados, mas que a gente está suportando toda a estratégia de transformação digital dentro da empresa. E como é que ela faz isso em termos de produto, por exemplo? Quando a gente fala de desenvolvimento móvel, eu estou falando aqui, por exemplo, da plataforma da Telerik, que tem todo o suporte para poder fazer desenvolvimento e onde você consegue desenvolver uma única vez e consegue, por exemplo, fazer um deploy para Android, para iOS, para Windows Phone, você consegue fazer desenvolvimento de código uma única vez, então, e fazer um deploy para três plataformas distintas. A questão da velocidade de desenvolvimento, aqui a gente tem suportado pelo OpenEd, pela própria linguagem 4GL, e pelo Home Basic, que vai permitir também, por exemplo, que vocês consigam modernizar as aplicações de vocês, para que vocês consigam, por exemplo, oferecer uma interface web para poder capturar os usuários, para poder dar uma interface mais bonita, tirar essas interfaces mais antigas e conseguir colocar uma interface muito mais moderna no aplicativo móvel, por exemplo, na mão do seu cliente. O Telerik Site Finite, por exemplo, na questão da experiência digital, das campanhas de marketing, por exemplo, a gente consegue tratar toda a gestão de conteúdo, você consegue rapidamente construir uma intranet, uma extranet, um site, e fazer toda a gestão de conteúdo digital da sua empresa através do Site Finite. Você consegue criar campanhas de marketing digital, você consegue dirigir campanhas, tratar tudo isso através do Site Finite e sem necessidade de você ter conhecimento em código. Então, por exemplo, é uma solução que você consegue colocar na mão de pessoas que conhecem de marketing, que tratam de campanhas, não são pessoas que estão acostumadas com codificação, mas essas pessoas rapidamente conseguem criar um site, conseguem mudar a cara da sua empresa com uma solução como essa. Muito interessante. Bom, então vamos falar um pouquinho agora, indo para as características, o que o Open End traz de novo na versão 1.6 e o que isso tem de impacto com relação à mobilidade. Bom, o objetivo dessa versão, basicamente, ou desse release que a gente está lançando aqui, é permitir que nossos clientes aproveitem o investimento que eles já fizeram e que eles consigam melhorar a capacidade competitiva. E o que isso significa em termos de features, né? Vamos lá, que é o que interessa para vocês. A gente vai falar um pouquinho de WebSpeed, então, para quem já utiliza o WebSpeed, o que melhoras que isso traz para quem já utiliza o WebSpeed. Questões de segurança, né? A gente reforçou em termos de segurança e isso aí é uma coisa, é uma preocupação que todo mundo tem por questão de exposição, de hackers, por questão de fragilidade que as empresas querem ir para o Web, mas estão, de certa forma, frágeis, porque às vezes não conseguem cumprir todos os requisitos de segurança ou não entendem muito bem como tratar esses requisitos de segurança. Então, a gente vai falar um pouquinho de como que algumas características da versão 1.6 ajudam as empresas a estarem compatíveis com esses requerimentos, com as solicitações. A gente vai falar um pouquinho também a respeito das instalações customizadas, que a partir dessa versão agora da 11.6, a Progress vai começar a separar os componentes, a componentizar para que vocês não precisem baixar um grande pacote. Por exemplo, se eu quero fazer uma instalação de um client network, por exemplo, eu não preciso baixar um grande pacote com 3 GB, eu simplesmente pego um pacotinho com 60 MB abaixo e instalo, não preciso mais ter esse overhead de download para poder pegar o único componente e ter que baixar tudo. A Progress está trabalhando em cima disso, a gente vai falar um pouquinho. Eu comentei alguma coisa sobre BI, então, a Progress tem uma solução de BI e muitas das melhoras que o SQL, melhoras em relação ao SQL, vieram de solicitações de grandes volumes de dados, de processamento de grandes volumes, não só pelo BI, mas também de alguns clientes, mas um dos grandes impulsionadores dessas mudanças foi a necessidade de tratar com grandes volumes de dados através de BI. A gente vai falar um pouquinho também das requisições de clientes, um pouco dessas características novas foi em função de solicitações de clientes e por que é importante esse feedback de vocês, esse feedback da comunidade para que a gente continue evoluindo nossos produtos. vamos falar um pouquinho também a respeito da Telerik Platform para quem é cliente OpenEd, quais as vantagens de você poder adquirir ou estender os produtos para poder trabalhar por exemplo com desenvolvimento mobile, com criar aplicações móveis, o que significa, que melhora que tem se você é cliente OpenEd ou não, então assim, já que vocês são clientes OpenEd, vocês vão ter uma grande vantagem pelo menos do ponto de vista econômico, um investimento muito menor de quem não é cliente OpenEd para poder estender suas aplicações. E por último a gente vai falar um pouquinho das novas gerações de desenvolvedores. Bom, em termos de WebSpeed então, o que a gente quer falar com vocês é a respeito do servidor de aplicação do PAS, do Progress Application Server, que já vem desde a versão 11.5 aí, mas teve uma melhora bastante grande em termos de performance e vai permitir que vocês continuem usando, por exemplo, as páginas que vocês desenvolveram em cima desse outro servidor. então, o que a gente tem de pontos relevantes aí? A unificação do Application Server agora traz dentro dele embutido o Tomcat, o Application Server Tomcat, então, a gente vai poder trabalhar com essas páginas da WebSpeed agora em cima desse Tomcat, em cima do único servidor de aplicação. Esse cara vai ser capaz de lidar com multisseções, vai ter muito mais escalabilidade, tem uma arquitetura muito mais voltada para a escalabilidade. trata a questão de segurança também de uma forma muito tranquila porque isso está em cima do framework Tomcat, por isso que a gente acabou adotando um framework desse. Depois eu vou falar um pouquinho de que vantagens que a gente tem ao fazer isso, a gente acaba por consequência não tendo que se preocupar com a questão da segurança porque ela já está em cima do framework, a gente não precisa ficar fazendo as coisas do zero. Quando existe uma evolução é aplicada em uma evolução em cima de uma versão de uma determinada característica de segurança, por exemplo, o framework já vai ser atualizado, então não preciso ficar me preocupando individualmente em ter que tratar cada ponto. Esse ponto já está coberto em cima do framework. Então, quais os benefícios para quem migra, por exemplo, a questão do web speed, quem tem o web speed na versão antiga e está migrando para essa versão 1.6. A utilização de menos recurso. Esse eu acho que é o ponto principal. A gente é capaz de produzir muito mais utilizando muito menos. Basicamente, eu não preciso me preocupar em fazer grandes modificações para portar esse código. A gente tem um documento que fala um pouquinho a respeito do que tem que ser alterado, mas é quase nada. A gente consegue migrar praticamente tudo sem fazer nenhuma alteração. e vocês vão ter as páginas que vocês têm rodando o web speed nessa versão nova sem muito trabalho. Então, com relação a performance, a gente fez alguns testes aqui. Esses testes foram feitos em cima de uma máquina Linux, mas porque é o padrão que normalmente as empresas usam no mercado, mas a gente também fez em Windows e o Windows para falar a verdade foi até mais rápido do que o Linux, mas pelo fato de ser amplamente mais utilizado o Linux, a gente está usando como referência o Linux para que mais pessoas consigam se identificar com isso. Então, basicamente, o teste que a gente fez foi pegar um documento, um payload de um documento web, de uma página web speed, rodar ele em cima de um servidor clássico, de uma versão 10, aliás, uma versão 11, mas que não sai em cima do Paz e rodar essa nova versão em cima da 11.6, que tem o Paz, que é o Pacific Application Server, que é um servidor unificado, então eu não tenho mais um servidor rodando o broker, um servidor rodando um servidor de aplicação, um content web, está tudo, no Paz está tudo unificado em cima do único cara, os agentes também, enfim. Então, eu peguei, a gente pegou, rodou esse esse pequeno teste com 25k de payload em uma máquina Linux, rodando contra 10 agentes aí, 10 agentes no modelo clássico, contra um único agente no Paz, um único agente, que está em azul aqui, que vocês estão vendo, com 10 sessões simultâneas, ele tem a capacidade de rodar sessões simultâneas, eu não preciso criar um agente para cada sessão, eu consigo que um agente tenha várias threads rodando ao mesmo tempo. Então, só para vocês terem uma ideia, o tempo de resposta de 10 agentes clássicos contra um único agente do Paz, a gente conseguiu ser 28.5% mais rápido, teve um tempo de resposta muito superior, quase 30% superior ao servidor clássico. A gente rodou esse mesmo teste aí na segunda coluna com 12 com 12 agentes, e rodamos de novo contra um agente com 12 sessões simultâneas, mesmo assim, a gente conseguiu ser 25.2%. Na terceira coluna, a gente pegou, fez o mesmo teste rodando 25 agentes. Então, 25 agentes simultâneos rodando contra um único agente no Paz, num servidor de aplicação novo, deu 30.9% de retorno, muito mais rápido, né, o tempo de resposta. E depois a gente fez um teste que foi o mais alto aí, contra 50 agentes, também, colocamos 50 agentes no modo clássico, rodando contra um único servidor com um único agente em paz, rodando com 50 sessões simultâneas, e a gente conseguiu ser 29.7% mais rápido do que o servidor tradicional. E aí, a gente fez esse mesmo teste e olhou para a questão do consumo de memória, né, esse mesmo, os 25k de payload no Linux, né, como é que foi o consumo de memória dele em relação ao servidor tradicional. Então, a gente pode olhar aqui que a questão da memória, então, o impacto é gigantesco, né, a gente vê na primeira coluna que os 10 caras rodando, os 10 agentes rodando contra um único agente do PAS, que está em azul, a gente conseguiu ser eficiente 58% a mais, a gente conseguiu usar, ser muito mais eficiente, né, na segunda coluna, rodando os 12, né, 12 agentes individuais contra um único agente do PAS rodando, do servidor de aplicação rodando um único agente, a gente conseguiu usar 55% menos memória. Usando 25 agentes na terceira coluna contra um único agente do PAS, a gente conseguiu ser 53% mais, mais eficiente. E no caso extremo, né, que foi o último caso que a gente testou a maior quantidade de agentes, que foi 50 agentes rodando simultaneamente contra um único agente de PAS, né, do servidor de aplicação rodando um único agente, com 50 exceções simultâneas, a gente conseguiu ser 51% mais eficiente. Então, se vocês forem pensar em termos de recursos que vocês têm atualmente de servidor, de máquina, se eu olhar o quadro anterior em termos de processamento, né, de tempo de resposta e em termos de memória, é gritante. Vocês vão conseguir com o mesmo recurso que vocês têm alcançar muito mais processamento, né, então isso tem um significado muito grande em termos de aplicação porque vocês já têm desenvolvido hoje, ou seja, eu não preciso fazer maiores investimentos para poder suportar uma quantidade maior de clientes ou suportar uma demanda muito maior que eu tenho hoje. Eu simplesmente trocando o servidor, eu já vou ter todo esse benefício, né, sem fazer grandes mudanças eu consigo trazer um impacto muito grande para a empresa. E aí vocês devem pensar, pô, pegou um payload pequenininho, vamos ver isso com volumes maiores. Com volumes maiores isso fica mais gritante ainda, né, se eu for pegar os tempos de resposta aqui, por exemplo, a gente pegou, saímos lá dos 25K para os 5.3, né, para os 5.3K aqui, por 5 MB de payload no Linux, se eu pegar os 50 clientes contra um agente eu consegui ter um processamento meio que padrão aí de 174 milissegundos de tempo de resposta. Então, eu consegui ser melhor em todos, basicamente em todos os casos, né, se eu pegasse 50 clientes com um agente, depois peguei 50 clientes com dois agentes, depois 50 com três e fui testando, né, com 30, 50 clientes fazendo acesso com 50 agentes separados para ver o processamento em parada que ele tem e fiz o mesmo processamento desses 50 clientes em 50 sessões contra um único agente no servidor Paes e mesmo assim eu consegui ter um tempo de resposta muito superior a todos os outros testes, mesmo com um payload muito maior, né, então, isso não vale simplesmente para um payload pequeno, mas quando eu peguei um arquivo grande e aí se eu peguei um volume grande de dados eu consegui também ter um tempo de resposta muito superior. E se eu for comparar com memória, também, a questão da utilização de memória também foi gritante do mesmo jeito, então, eu consegui ser superior ao equivalente também em todos os casos, né, desde pegando 50 clientes com um agente no consumo de memória contra um único agente de um servidor novo ele também foi superior. Mesmo com, mesmo tendo um volume de dados muito maior eu ainda consegui ter um consumo de memória uma utilização muito mais eficaz e muito mais eficiente com o servidor novo, né. Então, se eu for apontar três pontos importantes aí o primeiro deles sem sombra de dúvidas é a questão da performance que é realmente muito importante e isso está, de certa forma, interligado à questão do melhor aproveitamento de recursos, né, ou seja, o ponto dois aqui eu tenho um uso muito mais racional dos recursos que eu tenho então só de só de se eu olhar simplesmente para esse benefício já tem um ganho muito grande e a questão da segurança como eu disse pelo fato a gente está usando um está usando um um framework do Tomcat toda a questão da segurança já está encapsulada dentro dele, né, desse container então toda a evolução de segurança que tiver em cima do framework já é acompanhada automaticamente eu não preciso me preocupar vamos falar um pouquinho mais agora de de segurança então em termos de segurança o OpenEd aqui está agora suportando na versão 1.6 a questão do TLS e do CSL né não que já está suportando já suportava antes também mas está de acordo com as versões mais novas né isso significa que a gente consegue pelo fato de estar mais atualizado as versões mais novas minimizando os riscos de ataques aí causados por hackers e tal isso significa também que a gente consegue suportar como eu disse era uma evolução além do padrão 1.2 do TLS a gente consegue suportar os anteriores né as versões TLS 1.1 1.0 e SSL e V3 aí então a gente suporta a gente está de acordo com a última versão mas a gente também suporta as versões anteriores então vocês não perdem compatibilidade de segurança por que que eu deveria fazer essa atualização né por segurança porque é muito importante essa questão como eu disse da susceptibilidade que os sistemas tem aí dos ataques de hackers hoje em dia outra coisa importante também em cima do Tomcat é a questão do Spring Security do framework a gente está pelo fato de estar em cima desse container Tomcat a gente ter essa questão da vantagem de estar em cima do framework de segurança do Spring e esse cara está integrado com as sessões da BL isso é muito bacana isso dá um ganho muito interessante para quem programa a BL em termos de segurança porque é uma coisa que acaba ficando transparente para quem programa mas é muito importante do ponto de vista de segurança a questão dos updates eu também já havia tocado que pelo fato de estar em cima desse framework eu não preciso me preocupar toda vez que sair um release novo que for feita uma atualização em cima do framework de segurança do Tomcat do Spring eu vou estar sendo beneficiado por esses avanços por essas atualizações sem ter que me preocupar em fazer nenhuma modificação dos códigos que eu já vou ter rodando isso é muito importante bom vamos falar um pouquinho agora do terceiro ponto que são as instalações customizadas que eu havia comentado lá no início também e por que que isso é importante né esse é um movimento que a prova está começando agora a partir da versão 11.6 que eu disse no início também que é começar a separar em termos de produto hoje a gente tem uma série de plugins de addons aí que estão todos disponíveis em cima de uma instalação mas muitas vezes eu não quero baixar todos os produtos eu quero um produto daquela uma parte daquele produto por que eu preciso baixar aquele pacote de 3GB então a prova está ouvindo aí os seus clientes através das comunidades através do feedback que vocês têm fornecido para nós e a gente começou a implementar isso a partir dessa versão e a gente começou a separar esses componentes o primeiro deles foi o client network então a partir de agora se vocês precisarem baixar o client network não vão mais precisar baixar a versão inteira o pacote de 3GB eu simplesmente vou lá no site eletrônico da Progresses no ESD e quando eu for baixar vou conseguir selecionar individualmente o produto client network que eu quero baixar e daqui para frente agora isso vai se estender aos outros produtos então a Progresses agora vai começar a trabalhar através dos próximos revistas a liberar os produtos individualmente para que vocês quando precisem baixar não precisem necessariamente baixar tudo isso é interessante para o cliente final mas é interessante também para os nossos parceiros que desenvolvem suas próprias aplicações com os produtos da Progress que estão embarcados então imagina que você está construindo uma solução que você vende para um cliente final não precisa mais empacotar um grande produtão gigante por conta de um preciso apenas de um cliente network em cima da minha solução e eu sou obrigado a empacotar um cara de 3 gigas então isso vai ajudar bastante nessas imagens customizadas que vocês vão estar criando para os seus clientes então por que que é importante né essa questão porque para me permitir que eu tenha um overhead menor na instalação dos meus clientes e que eu tenha uma melhor capacidade de customização das minhas aplicações continuando com a evolução 12.6 o que isso significa em termos de SQL que evoluções que ele traz em termos de SQL a Progress continua tendo o compromisso de continuar suportando o SQL standard padrão antes e a gente está de acordo com essas questões então a gente acabou adicionando algumas features para suportar ou continuar suportando esses padrões está de acordo está cada vez mais próximo desses padrões de standard junto com as outras linguagens aí e alguma das capacidades que a gente acabou adicionando ao produto tem a ver com as necessidades que vieram do nosso BI do Analytics do 360 que acaba demandando trabalhar com grandes volumes de dados então tinha uma demanda por performance melhor lidar com melhores com joins e queries mais complexas enfim isso veio dessa questão do BI pelo volume e tal mas veio de clientes também como vocês que vão nos trazendo essas demandas em função dos grandes volumes que vocês têm trabalhado então essas capacidades adicionais foram incluídas no produto visando suportar essas solicitações então a melhor performance né porque faz sentido a gente fazer o upgrade da 11.6 se eu for a questão da SQL então o primeiro ponto é performance que se realmente a gente tem algumas queries que rodavam em 10 minutos e estão rodando em 30 segundos menos até então são queries com volumes massivos de dados tem uma diferença significante para quem trabalha com isso a questão do suporte do SQL como eu disse para que a gente não fique isolado do mundo então as pessoas que vem do mundo SQL que vem do mundo Oracle hoje vão conseguir trabalhar normalmente em cima do OpenEd porque ele vai suportar todos esses padrões SQL standard que estão no mercado ainda falando um pouquinho do de evoluções que vieram em função de solicitações de cliente né por que que isso é importante eu disse no início também que a Progress incorpora muitas das solicitações de novas características em função de feedback que tem dos seus clientes né isso vem através de comunidades né então se você não participa das comunidades acho que faz sentido que você se engaje nesse movimento e que consegue e que comece a dar seus feedbacks né solicitar e tal eu sei que muita gente faz isso através de suporte é um canal também que é importante pra gente a gente observa isso e e ouve muito a questão do suporte que é colocado através do suporte mas a gente também coloca isso através da comunidade né a gente ouve também através da comunidade e e tem surgido muitas demandas através disso né e a Provis olha pra isso analisa com carinho vê qual a quantidade de pessoas que que solicitam de repente uma mesma característica essa mesma característica faz sentido pra um grande número de clientes a gente acaba incorporando isso no produto incorporando isso no roadmap e vai lançando através das próximas versões então a gente pegou essas análises colocou numa lista de prioridades né das mais pedidas né e e fez uma lista e essa lista foi incorporada ao produto então por exemplo aqui é uma application performer profile tem coisas de 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 replicação de por exemplo de agente de replicação essa do profile de repente eu tenho que parar e derrubar o banco pra poder fazer alguma uma alteração pra pra restartar o agente então não é mais necessário tem uma série de coisas que como eu disse vocês foram dando esse feedback e a progress foi incorporando no produto então coisas como por exemplo suporte a enumerations a reflection que tem a ver com programação orientada ao objeto então quanto mais o pessoal vai se enganjando vai se preocupar em programar com orientada ao objeto vai surgindo a necessidade de algumas coisas que talvez a progress não tinha visto lá no início mas que através do feedback dos seus usuários a gente vai incorporando isso no produto por exemplo suporte a lobby enfim tem uma série de coisas ali que depois vocês vão ter acesso ao site vou passar o link pra vocês mas todas essas características que tem 15 pelo menos enumeradas surgiram através das solicitações dos usuários que vieram através de comunidades através de suporte então eu de novo convido a vocês que façam parte de uma comunidade e que dê seus feedbacks e que participe ativamente tanto pra esclarecer dúvidas trocar informações entre vocês mesmo que são os usuários mas também de fornecer feedback pra empresa pra que a gente possa suportar cada vez melhor as suas necessidades vamos falar um pouquinho agora do Telerik plataforma pra quem é cliente OpenEd esse aqui é um do lado esquerdo perdão eu tenho aqui um um custo pra desenvolvedor OpenEd se está em dólar a gente tem valor com certeza diferenciado em real e vista diferente de preço pro Brasil mas é o valor que eu tinha disponível agora aqui eu só coloquei pra ilustrar simplesmente então se eu pegar um usuário uma pessoa que é usuário OpenEd uma empresa que já tem usuário OpenEd quiser licenciar o Telerik Plataform pra desenvolver aplicações móveis ele vai pagar apenas 2.270 dólares por ano por desenvolvedor não é por usuário final não é por desenvolvedor então isso não tem custo de runtime vocês podem criar uma aplicação e entregar pra milhões de usuários através do único desenvolvedor se você for comparar com um cliente que não é OpenEd ele está pagando hoje uma pessoa quer desenvolver o Telerik Plataform é uma plataforma que está muito bem contada no mercado que tem muito tem mais de 1.7 milhão 700 mil desenvolvedores utilizando esse tipo de solução pra criar aplicações móveis se ele for comprar essa aplicação e ele não é cliente progress ele for comprar essa plataforma ele vai pagar 24 mil dólares por ano por desenvolvedor então praticamente vocês estão pagando quase menos que 10% do valor em relação a quem não é cliente progress e com alguns adicionais ainda aqui o Screen Builder com suporte por exemplo lá de esquerda aqui JSDO Java que vai permitir que vocês criem suas aplicações no OpenEd e modernizem modernizem isso através de componentes do Kindle UI enfim depois a gente vai fazer alguns webinars falando especificamente de modernização esse ano a gente tem programado alguns eventos pra fazer de hands-on com o pessoal pra ensinar como modernizar como tirar as aplicações antigas e conseguir fazer com que elas vão pra web vão pra plataformas móveis com o menor esforço possível a prova está empenhada em fazer isso esse ano a gente deve fazer alguns eventos algumas oficinas em alguns estados e futuramente a gente deve divulgar as agendas e vão convidar vocês todos a participar desses eventos então isso aqui são características que acho que não vou ficar falando mas basicamente é a questão da subscrição que eu já disse anteriormente tem um preço muito bom tem alguma questão relacionada com com analíticos aí de repente se vocês precisarem de um período maior de tempo de reter informações para poder fazer avaliações dessas aplicações aí pode ter um custozinho diferenciado mas por seis meses o preço se vocês quiserem pegar as informações dos últimos seis meses que estão rodando em cima das aplicações móveis esse é o custo que vocês têm tem empresas que de repente fazem avaliação de períodos maiores eu estou falando de BI a plataforma do Telerik tem a possibilidade de você desenvolver as aplicações móveis vai permitir que vocês tenham BI suportando isso também olhando como é que as pessoas consomem essas aplicações como é que elas se comportam com as suas aplicações móveis e quando a gente fala desses back-end services push notifications analíticas a gente está falando disso numa plataforma back-end que vocês têm por trás suportando esse desenvolvimento suportando a questão do BI também push notification então a gente tem um volume básico para fazer isso e o BI por exemplo a gente mantém os dados por seis meses simulando esse valor mas se você tiver uma necessidade diferenciada dados sei lá de um ano dois anos aí a gente provavelmente vai ter um tratamento diferenciado mas não vejo muito sentido nisso acho que a maioria 99% das aplicações que a gente desenvolve hoje das empresas conseguem resolver seus problemas aí com dados dos últimos seis meses a forma de comprar mudou nada então esses produtos aí tem um SKU específico então para quem tem um representante OpenEd se você tem vontade de desenvolver uma aplicação móvel entre em contato com seu representante comercial ele já vai ter condições de te passar uma uma solicitação de preço enfim uma ideia de preço e até antes disso se você quiser fazer também um trial alguma coisa do tipo talvez nem precise entrar em contato com ele vocês podem ir direto no site da Progress baixar clicar no link Telerik baixar o produto fazer o teste tem alguns webinars muito interessantes tem vários vídeos em 15 minutos você consegue construir uma aplicação móvel sem muita ajuda como se fosse um Telerik for Dummies uma aplicação que tem integração com câmera enfim é bem interessante sem precisar ter muito conhecimento de programação você consegue rapidamente criar uma aplicação móvel então eu convido a vocês que façam isso que entrem no site da Progress e até antes de qualquer coisa façam testes usem não precisam acreditar na palavra do Eduardo vão lá e façam o teste e vocês vão ver como é fácil utilizar isso como é fácil que uma aplicação móvel utilizar nessa plataforma onde obter mais informação então a gente tem aqui o link da Progress OpenEd que tem todas essas características que eu falei com mais detalhes a gente não tem tempo às vezes de ficar falando de cada um dos detalhes então acho que é importante para quem quiser olhar individualmente cada um desses pontos que vá até esse site tem um segundo site aqui da versão OpenEd universitárias que a gente está lançando também então acho que é legal vocês verem isso que não tem custo então para quem é uma outra quebra de paradigma que a Progress está fazendo agora que é a possibilidade de que estudantes baixem e utilizem suas soluções sem ter nenhum custo então isso é bem bacana e o último link ali é do Telerik White Paper com o JSDO com o Kendo que é a questão da modernização que eu estava comentando com vocês que a gente vai fazer algumas oficinas mas quem não tiver paciência para esperar essas oficinas já estiver com pressa com vontade de desenvolver aqui tem um ITPV bem bacana que mostra como é que vocês podem pegar as aplicações que vocês têm hoje e começar a colocar esses caras na web e em dispositivos móveis utilizando esses componentes da Telerik plataforma bom perguntas dúvidas por favor direcionem para o e-mail da Juliana que ela vai me encaminhar e a gente vai responder com o maior prazer o e-mail está no ar aqui acho que está para todo mundo ver e eu vou terminando hoje agradecendo pela presença pelo tempo de vocês e em breve a gente deve trazer um novo webinar falando de outras coisas interessantes muito obrigado pelo tempo de vocês e uma boa semana tchau tchau tchau